Então chegou a hora de você comprar finalmente o seu gabinete game e não sabe o que se deve levar em consideração na hora de comprá-lo Se ele vai ser compatível com a sua placa mãe, se ele tem uma dissipação boa de calor Vou mostrar tudo isso aqui em alguns gabinetes, custando aí até seus 400 e poucos reais, beleza? Vamos lá! Galera, eu estou olhando aqui para o site da Terabyte e esse vídeo aqui como eu falei antes vai ser simplesmente te mostrando como escolher um gabinete bom Eu vou colocar algumas opções para vocês, mas fiquem livres para conseguir pesquisar em todos os sites, outros modelos que também tenham essas classificações aqui, beleza? Então, primeiramente devemos saber se a sua placa mãe é compatível Vamos analisar aqui uma placa mãe ATX, tá? Por exemplo, eu tenho essa placa mãe aqui em casa e estou montando meu PC Game com ela Já fala aqui para nós que ela é um tamanho ATX Por que eu resolvi colocar esse gabinete na nossa lista? Bem, primeiramente que ele custa aí 409 reais e está na nossa faixa de preço e ele vem com 4 fãs incluso Se vocês fossem comprar esses fãs separadamente, no mínimo aí uns 120 reais, 150 reais a mais vocês iriam gastar Vamos lá! Rolando aqui para baixo conseguimos ver as especificações do gabinete Fala aqui que ele é compatível com as placas mãe, mini ATX, micro ATX e ATX, beleza? Nossa placa mãe lá é ATX Ele contém também um sistema avançado de entrada de fluxo de ar Fornecendo assim uma ótima circulação de ar dentro do gabinete Logo abaixo também fala que ele contém 3 slots para vocês colocarem fãs na parte frontal E como vocês podem ver, já mostra aqui os 3 fãs colocados e um na parte traseira Acredito que ele virá já montado dessa forma aqui, caso você resolva comprar Uma coisa que me chamou muita atenção, cara Eu já passei muita raiva com o meu gabinete aqui na hora de montar todo o meu maquinário E resolver fazer o cable manage Olha só pessoal o que já fala para a gente aqui Game manage facilitado, montagem fácil, descomplicada e limpa do seu setup Olha só meu camarada, isso aqui é lindo de se ver E contém 2 slots para SSD e 2 slots para HD De repente você tem aí na sua casa um watercooler com 3 fãs monstrão ali né E não sabe se na sua compra o gabinete vai suportar você colocar esse watercooler O próprio gabinete já fala para a gente nas especificações Que aqui no sistema de watercooler dele suporta 2 fãs aí de 120 milímetros Ou 1 de 140 no topo tá 1 fã de 120 milímetros na parte de trás Ou 3 de 120 milímetros ou 1 de 140 na parte frontal Tudo aqui detalhadamente para a gente Galera, quem comprou esse gabinete aqui Tem muita gente que comprou e ninguém velho Ninguém falou mal dele aqui tá Todo mundo aqui falou que o gabinete é top demais Tem um ótimo espaço para fazer aí a manutenção de cabos Colocar todas as peças que você comprou aí E só tá esperando chegar o seu gabinete na sua casa Uma outra opção de gabinete aqui para vocês Seria aqui no site da Amazon Custando 425 reais O gabinete da Main Max É o modelo Eclipse Já vem aí com RGB Com 3 fãs incluso E vidro temperado como vocês podem ver aqui Olha Eu não vou me aprofundar aqui agora Nas especificações dele Vocês podem procurar detalhadamente aí Nos vídeos review Unbox que tem aí no YouTube, beleza? Senão vai ficar muito extenso o nosso videozinho aqui Mostrando mais uma opção de gabinete para vocês Só que um pouco mais caro 538 reais, né? Seria o gabinete Kimex Modelo Infinity Ele vem aí com 3 LEDs RGB Vem aqui também o controlador dele, tá? Não vem fãs incluso até onde eu entendi A princípio esse controlador aqui só é Dessas fitas LEDs aqui, olha Então esses são os gabinetes que eu venho trazendo para vocês Assim como esse aqui que eu estou mostrando agora Midtower também 444 reais com frete grátis, tá? E bem, olha só Eu gosto muito quando eles tem tela na parte da frente aqui Porque a circulação de ar fica bem bacana E uma das coisas também que eu levo em consideração É esses dois furos que tem ali na parte de cima Quase chegando no topo, tá? Porque é ali que eu coloco justamente Para passar o cabo da placa mãe Assim não fica visível na hora de você estiver montando Não fica feio, correto? Eu acho bem interessante É uma das coisas que eu levaria em consideração Na hora de comprar seu gabinete game Então essas seriam minhas dicas para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá aquele like Se não gostou Coloque ideias para o próximo vídeo Que vamos analisar E tentar chegar aí Em futuros vídeos que consigamos agradar a maioria do público Beleza? Até mais galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui